Desde ontem a FENAC recebe mais uma feira ligada ao mercado calçadista. Desta vez é a Feira Brasileira de Esportes. Calçados esportivos, vestuário e artigos para a academia estão reunidos na terceira edição da FEBRAESP. Esta é a primeira vez que a feira ocorre em Novo Hamburgo. Mudança que aconteceu por dois motivos. A localização da cidade e a vocação para o calçado da região. Aqui nós reunimos os maiores grupos, talvez os cinco maiores grupos fabricantes de material esportivo do Brasil. É uma feira que vem crescendo e trouxemos ela para Novo Hamburgo pela sua localização, aqui em proximidade da capital gaúcha. O grande volume são os calçados esportivos, os tênis. Temos aí uma parceria com o IBETEC, que está mostrando a biomecânica aplicada no calçado esportivo, mas também tem artigos de fitness. Tem o vestuário, tem a questão dos equipamentos para a ginástica, que é um setor que está crescendo muito. Egite é um dos lojistas que aproveitou a feira para conferir as novidades do setor. Ele considera fundamental esse contato com os fornecedores. Um vendedor, um comerciante, sem dúvida, tem que participar de feiras. Em primeiro lugar, sempre para trazer para as lojas as tendências da moda. E é pelo contato com os lojistas e pelas oportunidades de expansão que essa empresa de Nova Petrópolis está participando da Febraesp. A captação de novos clientes, a gente consegue expandir mais o número de clientes, que é a proposta da marca, não concentrar os clientes tudo num eixo só. Então a gente quer abringir todo o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E é o que está acontecendo com o evento. O pessoal tem prestigiado, a gente está muito contente com a respectividade no estande. A Febraesp segue até essa terça-feira, com visitação aberta ao público das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite.